Estamos chegando no final, da grande final da Copa do Mundo, aqui no Catar, Brasil e Inglaterra. Teremos prorrogação? Não teremos prorrogação? 0 a 0 Brasil e Inglaterra. 47 minutos no segundo tempo, e já estamos nos atletas, que a Inglaterra veio um ataque. O Brasil retoma a força de bola, bola contra o Cazemiro, meteu comprida, na direita, para a alfinha, partiu da velocidade, tocou para o meio, Neymar ajeitou, viu Vinicius, Vini e Júnior, com grande na esquerda, meteu para ele, partiu Júnior, Vini, vai, vai, faz, 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 mas não não, mas não não, mas não não, é exa, é exa, é exa campeão mundial do futebol.